O fortalecimento e a expansão das parcerias com o Instituto de Tecnologia, Kausru, na Alemanha, pautaram o encontro desta quarta-feira da missão governamental à Europa. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, e o presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado, Mark Richter, foram recebidos pelo diretor de Relações Internacionais do KIT, Oliver Schmidt. Considerado o maior instituto de pesquisa da Alemanha, o KIT é reconhecido por combinar uma universidade técnica com o Centro de Pesquisa Nacional, sendo um centro de excelência no país. Instituições como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Caxias do Sul já tem ações articuladas com o KIT em áreas como eletroeletrônica, tecnologia da informação e comunicação, pesquisa de materiais e biologia. Contudo, Branco destacou que essa rede de cooperação pode ser ampliada. Já existem alguns convênios com as universidades, o nosso objetivo era também apresentar a capacidade do capital humano das universidades do Rio Grande, os nossos parques tecnológicos, os nossos polos tecnológicos, as incubadoras tecnológicas e que a partir desse encontro nós possamos ter também, junto com eles, algumas iniciativas em termos de cooperação. Nos próximos dias, Mark Richter terá encontros com a direção do KIT para avaliar novos setores que podem gerar novos acordos de cooperação. Legenda Adriana Zanotto